Olá, mundo! O dia mais esperado do começo do ano já chegou. Hoje foi anunciado o WWDC, que vai acontecer nos dias 6 a 10 de junho, de forma online de novo. Ainda não vamos ter a forma presencial, mas a gente vai poder participar com o que estão prometendo ali mais sessões, com coisas mais interativas. Mas o dia mais interessante é porque foi anunciado o Swift Student Challenge. Se você acompanha o canal, você sabe que eu adoro essa época do ano. É aquela época em que você, estudante, pode mostrar que você está muito empenhado em se tornar um desenvolvedor e concorrer a uma vaga entre os ganhadores do Swift Student Challenge. E é claro que eu estou aqui para te ajudar a criar o seu playground memorável. Bom, vamos ver o que tem nesse ano, o que tem de igual, o que tem de diferente? Vamos lá! A página que foi lançada hoje já começa com um texto falando que a Apple está comprometida em apoiar os alunos ao redor do mundo a se tornarem desenvolvedores. E começa dizendo que você deve mostrar a sua paixão por programar ou por programação criando um Swift Playgrounds App Project. Já começa aí a diferença. Nós estamos agora trabalhando com o App Project. Não é mais o Playground Book como foi nas últimas versões e como eu já suspeitava, já conversei com vocês sobre isso. Com o Swift Playgrounds 4 foi lançada a opção de você programar um app completo direto no iPad. Essa versão ainda não chegou no Mac, no Swift Playgrounds do Mac, porque a gente consegue fazer isso tudo no Xcode. Então você tem agora duas opções para trabalhar. Direto no Playgrounds no iPad, criando um aplicativo, vou te mostrar como. Ou no Xcode, criando o mesmo projeto de aplicativo e não mais de Playground Book. Então não estamos falando mais daquela versão em que nós temos uma contação de história com uma área de interação e uma área de código. A gente está falando de app mesmo, só que agora no projeto de app dentro ou do Playgrounds ou do Xcode. E aí vale lembrar que os vencedores desse desafio ganham uma jaqueta exclusiva para os vencedores, os alunos vencedores, que cada ano é diferente. A gente tem visto algumas bem interessantes. Um conjunto de pins ou broches customizados específicos para vocês. E ainda um ano de assinatura da conta de desenvolvedor. A gente sabe que essa conta vale 99 dólares, então um ano de assinatura é muito bom. Então vamos lá, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Para você poder se inscrever, você tem que ter no mínimo 13 anos nos Estados Unidos ou idade equivalente nos outros países. Para o Brasil, vale os 13 anos. Você precisa estar registrado com a conta de desenvolvedor gratuita no programa de desenvolvimento da Apple. Então precisa ter a conta gratuita pelo menos. E você precisa preencher pelo menos um dos requisitos. Estar matriculado numa instituição de ensino ou homeschooling. Aqui no Brasil a gente não tem homeschooling, então você precisa estar matriculado numa instituição de ensino. Então a partir de 13 anos, na escola, ensino fundamental, ensino médio, ou numa faculdade, ou num curso de STEM, que é o próximo passo. O que é STEM, caramba? Então nós temos alguns cursos registrados como STEM, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E aí se você faz parte de um desses cursos, tenha certeza de que ele é acreditado como STEM. Você pode estar registrado em uma das Apple Developer Academies ao redor do mundo. Lembre-se que no Brasil nós temos 10 sites de Apple Developer Academy. Ou ainda você pode ter se formado no ensino médio e estar esperando pelo aceite da universidade até 6 meses. O que se não me engano é uma cláusula nova, então está aí uma novidade. E aí olha só que eles colocaram uma nota e já esse ano também. O desafio foi feito para desenvolvedores que estão cultivando as habilidades de desenvolvimento de software. Você pode receber o prêmio do Swift Student Challenge ou uma scholarship para o WWDC, como era conhecido antes, por apenas 4 vezes. Então se você é daqueles que já ganhou muitos e participou de mais de 4 vezes, parabéns, você é um felizardo, porque a partir de agora até 4 é o limite. E convenhamos, 4 vezes é muito bom e você tem que ter feito playgrounds maravilhosos para conseguir ganhar 4 vezes. Para construir o seu app, você vai precisar criar então esse projeto do Swift Playgrounds App que eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas o interessante é que aqui no site ele já te direciona para alguns templates que você pode usar. Vale lembrar que os templates são pontos de partida. Então não é para você mudar ali só a cor do negócio e enviar. Não, é para você usar como ponto de partida, modificar e fazer com que ele tenha a sua cara. E aí você pode enviar. Nós temos aqui então 10 pontos de partida que são muito interessantes e eles já trazem uma documentação bem bacana. Olha que interessante esse primeiro, que é o Sobre Mim ou About Me. Ele já traz um template que tem um aplicativo com tabs para falar um pouco sobre você. Você pode usar ele como base e veja que ele já traz o código naquela documentação específica do SwiftUI que a gente adora. E Apple, por favor, continua documentando assim porque está muito bom. E já traz aqui então todo o código explicado, tudo o que você precisa fazer e já mostrando como funciona cada parte. Então vale a pena. É um dos templates que eu gosto e acho que são muito bons para você começar. Mas nós temos 10 templates diferentes, com certeza um deles vai te ajudar. Então quando você acabar o seu projeto, você vai ter lá um arquivinho na extensão .swift.pm Que é um pacote de Swift que a gente já conhece. E vai zipar e entregar lá o formato .zip. Fica atento aos formatos, tá gente? É um zip do SwiftPM. Não é um aplicativo de Playground Book. Não é um projeto do Xcode qualquer. É exatamente esse. A sua criação não deve envolver conexão com a internet. Precisa ser testado offline, hein? O seu zip tem que ter no máximo 25 megabytes. Não é um trabalho em grupo. É individual. A Apple quer saber o que você é capaz de fazer. Então mesmo que você estudar junto com outras pessoas, crie o seu próprio projeto. Todas as imagens, sons, você precisa ter direitos autorais, tá? Então é muito bom que você mesmo faça. Usa o GarageBand pra fazer ali o áudio. Usa algum app no iPad, por exemplo, pra fazer o desenho. Você consegue. Não é necessariamente o desenho mais bonito do mundo que vai ganhar. Mas o mais criativo. Lembre-se disso, hein? Olha as versões, então. Ele tem que rodar no Swift Playgrounds 4.0.2. A última versão que a gente tem até agora. No iPad. Com a versão 15.4 do iPadOS. Ou no Xcode, na versão 13.3. No macOS 12.3. Se rodar no iPad, tem que ser otimizado pra rodar no iPad Pro, hein? Então veja bem as dimensões de tela pra você não ter as constraints quebradas. E aí perder a sua oportunidade por conta disso. Todo conteúdo tem que ser em inglês. Então se você ainda não domina o inglês, pede ajuda pra alguém pra traduzir pra você. Pra que você consiga fazer aí um Playground memorável. Lembra então que nós temos o Apple Developer Forum. Que a Apple liberou já há algum tempinho. E você pode fazer todas as perguntas que você quiser. Usando as tags do Swift Student Challenge. O processo continua semelhante ao que a gente já teve nos outros anos. Pra você fazer o login, você precisa ter a conta de desenvolvedor. Que a gente já falou. Você vai fazer o login com esse Apple ID. Você vai preencher ali um formulário dizendo quem é você. Contando um pouco da sua história. Você precisa ter o contato de alguém dentro da sua instituição. Então um professor, um coordenador. Alguém que vai responder por você. E os documentos podem ser em qualquer idioma, tá? Não precisa se preocupar em traduzir pro inglês. Pode ser em português mesmo que eles vão aceitar. Mas esse documento precisa ter, olha só. O nome, o seu nome, muito claro. O nome da organização ou da escola. E as datas que mostram que esse documento é válido. Então não adianta tentar pegar um documento antigo, né gente? Você vai fazer o upload do seu projeto. Então aquele zip do Swift PM, né? Com 25 megas no máximo. E você vai criar aí a descrição em até 350 palavras. Dizendo o que é, do que se trata, quem é você e tudo mais. Então tem lá um campo de descrição. Seja criativo. Não faça um texto super formal. Seja criativo mesmo. E aí ele vai pedir algumas outras informações pessoais relacionadas ao seu currículo. A sua formação e tudo mais. Atenção pras datas, hein? Nós temos a abertura hoje. Então dia 5 de abril às 9 horas no horário do Pacífico. E o deadline, ou seja, o último dia que você pode enviar. É no dia 24 de abril desse ano 2022, às 11h59 da noite. Também no horário do Pacífico. Fique atento nessa conversão do horário do Pacífico para o horário de Brasília. Ou para o seu fuso horário que você tiver aí. Então fica atento para você também não perder a hora por conta disso. Minha sugestão, manda mais cedo. Você consegue. O julgamento, então. Veja bem os quesitos que eles vão julgar. Eles vão olhar se você conseguiu chegar no aplicativo, ou seja, o quesito técnico. Se você conseguiu construir o seu projeto. Eles vão olhar a criatividade nas ideias. Ou seja, não faça um app super simplesinho. Faça um app criativo. Aliás, mesmo que ele seja simples na parte técnica, que ele conte uma história, que ele seja bonito, que ele seja agradável. E o conteúdo das respostas do formulário. Veja bem que, dessa vez, eles não estão falando daquela experiência interativa de até 15 minutos. Não. Eles estão falando de um app no App Project. Então fique atento. Lembrando que o App Project no Swift Playgrounds é baseado no SwiftUI. Você consegue trabalhar com views específicas de UIKit dentro do SwiftUI. Como, por exemplo, uma view de SpriteKit, uma view de CineKit, outras views de UIKit que ainda não tem compatibilidade no SwiftUI. Você consegue fazer a importação. E aí a gente pode procurar alguns tutoriais para isso. Mas a base é o SwiftUI. Então vale a pena começar a dar uma olhada. Gente, SwiftUI não é um bicho de sete cabeças. Então se você ainda nunca trabalhou, aceita o desafio que você consegue fazer sim. E eu quero te mostrar aqui no Xcode primeiro como que você cria esse projeto do zero. Se você pegar aquele template, basta baixar o template e abrir no Xcode. Mas se você quiser trabalhar do zero no Xcode, simplesmente você vai criar um novo projeto. E aqui ele fica nessa parte, olha, de iOS, Swift Playgrounds App. Então é esse projeto específico que eles estão pedindo. Quando você vai para o próximo, você pode colocar ali o nome do seu projeto. Teste aqui por enquanto. E onde você quer salvar, vamos no desktop mesmo. E ele vai te perguntar, ele vai te mostrar aqui então o projeto já com uma interface bem mais simplificada aqui no Xcode. Com foco específico no desenvolvimento do SwiftUI. Então veja que nós temos, ao clicar aqui no projeto, as informações do próprio aplicativo. Então nome, versão, accent color, app icon. Se você for usar algumas das capabilities do iOS, você pode acrescentar por aqui e outros pacotes também por aqui. Lembra que os pacotes precisam ser testados offline, hein? Mas ok, então todos os requisitos do projeto. Aqui nós temos a nossa famosinha pasta de assets, onde você vai jogar suas imagens, áudio, vídeo, tudo que você vai usar. E aí você tem os dois códigos já principais. Que nós temos o MyApp, que vai trabalhar com a base do app mesmo. Perceba que aqui o Xcode já está colocando a renderização do Canvas, que pode ser meio lentinha de vez em quando. Você pode escolher trabalhar com a visualização no Canvas ou ir rodando direto no simulador toda vez que você fizer. É como você faria num outro tipo de projeto, né? Veja que aqui então já tem o Canvas para o iPod. Você pode trocar aqui o simulador que você quer, como o iPhone 13 Pro, por exemplo. Quando você voltar aqui, ele vai então renderizar na telinha aqui do iPhone. Faça testes, tá? Roda no iPhone, roda no iPad e vê como é que está funcionando. Canvas ainda está meio lentinho, tá? Eu acho que ainda dá para melhorar. E olha que eu estou num M1 aqui, hein? Ainda dá para melhorar bastante aí. Mas se você não quiser trabalhar com o Canvas, você pode simplesmente ignorar o Canvas aqui e usar o simulador como você faria com qualquer outro projeto. Então escolhe o dispositivo, dá o play e vai testando. Facilidade do Canvas é que ele vai atualizando em tempo real. E aí há controvérsias porque às vezes atualiza, às vezes não, né? Mas a gente vai lidando com isso. Então está aí o seu app. E nós temos aqui o Content View, que é exatamente onde você vai começar a trabalhar com o código. E aí agora é mergulhar no SwiftUI para criar views bem diferentonas que façam o seu aplicativo. No Swift Playgrounds para o iPad, eu já fiz um vídeo sobre isso. Volta aqui, vou deixar na descrição e aqui na tela em algum canto, para que você veja especificamente como criar esse projeto no Swift Playgrounds do iPad. Então, para o Xcode, fácil assim como eu te mostrei. Para o iPad, volta nesse vídeo que eu fiz todos os detalhes de como criar esse aplicativo. Ficou interessado? Quer ajuda para alguma coisa específica nesses 20 dias que a gente tem? Manda uma mensagem, quem sabe dá tempo de eu fazer alguns vídeos para vocês. Beleza? Compartilha a ideia com a gente, troca a ideia, pode me mandar mensagem, eu respondo pela mensagem também, para eu poder te ajudar e você criar o melhor Playgrounds que você pode. Confia que você consegue. E quando conseguir, me manda uma mensagem que eu estou curioso para saber que você passou e que você teve influência aqui do nosso programa de índio. Tudo bem? Boa sorte para todo mundo e eu vejo vocês em breve. Tchau! 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 Tchau!